Olá pessoal, hoje nós estamos num momento bastante especial para a equipe Fenoglide, que é um prazer que a gente tem de conversar com uma das autoridades, não só nacionais, mas sim mundiais de botânica, que é o Harry Lourense. Nós estamos no palco da quinta edição do Criando Paisagens, e aqui nós estamos no espaço da Casa da Flor, onde a gente tem esse cenário maravilhoso aqui, porque esse é um evento voltado para o paisagismo, voltado para a floricultura. E o Lourense, como a gente, quando a gente era estudante, já faz um pouco tempo que a gente era estudante, a gente não conhecia por Harry, a gente conhecia como Lourense. Então é uma satisfação muito grande a gente ter o doutor Lourense conversando com a gente aqui, nesse espaço maravilhoso aqui, cedido aqui pela Casa da Flor. Bom, inicialmente, Lourense me permite a gente conversar como, não como senhor, porque é uma conversa bastante informal. Então, inicialmente, muito obrigado. Professor, a gente chama de professor, porque afinal de contas a gente aprendeu botânica com ele, com os livros, e para a gente é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade única para nós, porque a gente sempre conhece o teu trabalho e a tua personalidade pelos livros, que é aquilo que a gente enxerga que você faz com gosto, com carinho, e principalmente com competência, porque afinal de contas são desses livros que a gente primeiro aprende botânica. Lá nos cursos, seja de agronomia, de biologia, os cursos de paisagismo no ensino técnico também, eu nem vou me arriscar com tantos cursos que utilizam e que precisam da botânica na sua formação a nível de graduação. Bom, inicialmente, professor, a gente gostaria de ouvir de você como é que começou essa paixão pela botânica. Quem é o Harry Lorenzi antes da botânica? Era um jovem rural, nascido em Santa Catarina, que viveu até os 18 anos na zona rural. E, portanto, tudo começou ali, nesse momento, quando você não imaginava estudar outra coisa, ou fazer outra coisa a não ser agronomia. E foi ali que começou. Eu era um líder de jovens rurais, já tinha até representado o Brasil em eventos de jovens rurais, dos famosos clubes 4S, dos anos 60. E, a partir dali, eu fui tomando cada vez mais gosto, principalmente pelo contato do diário, com a lida da agricultura, de exploração de madeira. Eu falo exploração de madeira porque a minha cidade de origem, Curupá, é uma cidade que tem o privilégio de ser muito bem arborizada, o município em si. Lá existem florestas primárias e se explora madeira desde os anos, sei lá, 20 ou 30. E, até hoje, as florestas continuam existindo e as pessoas continuam fazendo, de uma forma sustentável, a exploração de madeira. Então, ela continua sempre fornecendo madeira. Eu participava, na minha infância, com meus pais, nesse processo de retirada de madeira, quando precisava, alguém precisava casar e fazer uma casa, né? Porque é assim que funciona na família italiana, né? À medida que a família vai crescendo, você constrói uma nova casa na propriedade, ou divido a propriedade, e ali você faz uma casa. É assim que a gente fazia, né? Então, eu tinha sempre a curiosidade de, não apenas arrastar a madeira, mas também saber o nome delas, né? E queria também saber, a gente conhecia madeira no tronco, né? Porque as árvores eram muito altas. Eu sempre queria saber, mas como é que a folha dessa planta é igual às outras, tal, né? Foi ali que eu tive o interesse por conhecer a planta pela folha, né? Pela flor, enfim, né? Porque até então a gente conhecia pela madeira só, né? Então, acho que tudo começou ali. Eu, lógico, fui estudar colégio agrícola, depois fui estudar agronomia, né? E, evidentemente, me formei como agrônomo, e você sabe que o agrônomo, normalmente, ele é preparado para produzir, para trabalhar na produção, né? E assim eu fiz, né? Fui trabalhar na área de produção, mas sempre com viés na botânica, não sei porquê. Eu sempre, primeiro, tinha que estudar, eu tinha que trabalhar com o controle de plantas daninhas, e logo fui começando a estudar a flora daninha, que até então não havia livros, né? E ali eu pensei, poxa, mas não tem nenhum livro, por que não se faz um livro de plantas daninhas? Eu comecei, comprei uma máquina fotográfica lá nos anos, lá em 1974, né? E logo fui aprender a fotografar e estudar as plantas daninhas, afinal era o objeto do meu trabalho, estudar controle de plantas daninhas. E em poucos anos eu estava lançando o meu primeiro livro sobre plantas daninhas do estado do Paraná, né? Então, eu já estava meio com perna botânica, mas continuando na área de produção. Depois fui para uma outra empresa privada, saí do, isso é no órgão público, na área de pesquisa, né? Fui para uma área privada, uma empresa privada, e continuei trabalhando também com o controle de plantas daninhas, na área de cana. E também, logo me perceberam que eu tinha um conhecimento maior em plantas, né? Logo me envolveram em produção de mudas de árvores nativas, que era necessidade da época dessas empresas, né? E paralelamente eu já fui também estudando as árvores, né? Afinal de contas, as árvores e já documentando, fotografando, conhecendo, né? E assim surgiu a oportunidade de um dia lançar uma publicação sobre árvores brasileiras, que vocês já sabem, já está no terceiro volume, né? Já mais de mil espécies já documentadas, né? E depois, lógico, daí passou, como na empresa privada, você tem que fazer aquilo que te manda, né? Fui logo tendo que fazer paisagismo na casa dos patrões e nos escritórios, que era uma cooperativa de usineiros, né? E assim fui fazendo, me envolvendo no paisagismo, né? Fazendo grandes projetos nas unidades da Copa Sul, que eu tinha que construir novos escritórios, eu tinha que ir lá e desenhar o paisagismo, implantar, inclusive, tudo. E com isso eu acabei lançando trabalhos também em paisagismo, né? Então, a minha carreira, mesmo trabalhando na produção, eu sempre estava com o pé na botânica. Isso foi acontecendo até que em um determinado momento, eu já tinha quatro, cinco livros publicados e já tinha uma renda maior do que na empresa eu não trabalhava. Falei, bom, agora eu vou fazer só o que eu gosto, né? Realmente. E realmente, mantei uma empresa, né? Já no final dos anos 80, né? E já comecei, já abandonei o emprego formal, né? Então, tudo aconteceu sem perceber, na verdade, né? Foi acontecendo de forma natural? De forma natural, realmente. Eu ia se perguntar qual foi o momento que eu decidi sair da produção. Não, porque mesmo depois que eu saí da empresa, eu continuava dando consultorias na área da produção, mas em determinado momento, eu praticamente não tinha mais tempo para me dedicar à área de produção, né? A consultoria e tal. Só fiquei na botânica. Aí eu fazia expedições pelo Brasil, coletando plantas, durante mais de 40 anos ali, né? E com isso a gente tem hoje lá um bocado de livros já publicados. Perfeito. Quantos livros tem já publicados, professor? É, eu acho que foi uma pergunta que já me fizeram ontem, e eu realmente não sei exatamente quantos. Mas a gente estima, como quase todos estão no mercado ainda, eu acredito que a gente tem mais ou menos, entre livros eletrônicos e impressos e aplicativos, uns 35 mais ou menos, né? Tudo ligado a plantas, nada fora disso. Então, inclusive, nós criamos uma editora, quer dizer, um centro de estudo de plantas, com editora para publicar só nossos livros. Então, talvez seja um caso inédito no mundo, né? Uma empresa que só publica os seus próprios livros, né? E de uma única área, uma área específica de plantas, né? O meu professor de botânica tem muitas similaridades com o que a gente vê quando ouve as suas palestras. Uma das coisas que sempre me impressionou muito no meu professor de botânica na Universidade Federal de Santa Maria, o professor Adelino Alvarez Filho, é a capacidade de guardar nomes científicos. Porque botânica é fundamentalmente nomes científicos, né? Porque é como que a gente identifica as plantas. Professor, como é que se faz, qual é o segredo para a gente conseguir, não sei se decorar, mas conhecer e guardar o nome científico de tantas plantas? Não, acho que não é uma coisa difícil. No momento que você começa um aprendizado, você associa sempre a imagem da planta. Olha só, essa é a grande diferença, né? Você associa a imagem da planta com o nome. E o nome, não é um nome aleatório. Na verdade, quando você fala o gênero de uma planta, ele tem um significado. E você associa esse significado com a própria planta, né? Com a característica. Exatamente. Então, quando você olha uma planta aqui, na hora você vê que isso aqui pertence a uma família determinada, a família balsaminar, porque a gente tem um conhecimento já fundamentado nisso aí, né? Então, não é uma coisa difícil. Não tem esse negócio de decorar nomes. Eu não decoro nome nenhum, né? E eu apenas aprendo o nome e a passo a utilizar. É lógico que, depois de 40 e tantos anos, já com 70 anos, então, os nomes mais recentes são mais difíceis de guardar, né? Aquilo que eu aprendi lá nos anos 70, tranquilo, isso aí não sai mais, está sedimentado, né? Mas todo dia, você sabe muito bem como é que a flora ornamental, né? Cada dia tem novas espécies. Acabei de publicar um livro de plantas suculentas, são 640 espécies que eu nunca tinha visto antes, antes de começar a fazer o estudo, né? Então, são 640 novos nomes que eu tive que aprender, mas tranquilo, você associa sempre ao gênero, você olha assim, e vê, esse aqui é equiveres, esse aqui é crássula, e família, então, nem se fala. É muito mais fácil ainda, né? Mas tudo bem, lógico que esse aprendizado aqui, provavelmente, não está tão sedimentado como aquilo que eu aprendi há 40 anos atrás. Por quê? Porque agora eu já estou me envolvendo no outro projeto, meio que vou esquecer a suculenta. Não esqueço porque, além de escrever, eu trabalho com essas plantas, eu tenho um jardim botânico, né? Então, eu vejo elas todos os dias, sou eu que denomino as plantas que, no jardim botânico plantaram, todas as plantas têm nome, têm placas, e isso é uma coisa que eu faço pessoalmente, porque as placas não duram eternamente. Toda hora eu tenho que passar lá, ver se a placa está ainda bonitinha e tal, reescrevo ela e coloco lá. Então, eu estou vendo essas plantas todos os dias. Então, a sedimentação vai demorar um pouco mais, né? Porque é muita coisa nova de ter... Agora mesmo, eu vou lá fazendo um outro livro de plantas pendentes, que realmente muitas delas são inéditas, né? Para mim, né? Para o paisagismo, né? Ou seja, é um aprender o tempo todo, né? O tempo todo, realmente o tempo todo. É assim que você exercita a sua memória, né? Para que ela não se deteriora, né? Sempre tentando, forçando ela para aprender novas coisas. Lógico, tem um limite. Esse negócio de saber não ocupa lugar, não é bem assim, né? Mas, enfim, você tem cada vez mais dificuldade de guardar esses nomes, mas não com aquilo que você trabalha efetivamente. Eu até esqueço o nome de pessoas, né? Porque também não é o meu metê, a minha praia, a minha praia é plantas, né? Então, plantas eu vejo, eu associo a imagem dela com o nome, beleza. Agora, pessoas ou outras coisas, definitivamente, não tenho a preocupação de guardar, não. Porque eu tenho que agora poupar o pouco que sobra, o espaço pouco que sobra lá no cérebro, né? Isso aí. E, professor, para a gente terminar. Ser botânico implica em viajar muito e ir atrás de plantas novas. É isso, né? Ou seja, quantos quilômetros já foram percorridos na sua carreira para desenvolver todas essas habilidades, esses trabalhos que hoje são coroados com tanto conhecimento? Olha, eu nunca me preocupei em medir isso aí, né? Mas o pessoal do programa da Regina Cazé, né? Realmente, porque eu participava, né? Eu participo. Tiveram, quando eu fiz uma matéria, eles tiveram o trabalho de calcular isso aí tudo. Eu sei que deu algumas voltas em torno da terra, né? Alguns milhões de quilômetros, né? Mas eu acho que o mais interessante, né? Do estudo da botânica, porque eu não sou botânico puro. Eu até descrevo plantas novas, tal, mas não tenho essa preocupação. Eu não sou acadêmico. Então, eu tenho a ambição acadêmica de ter o maior número possível de espécies, né? Espécies publicadas, né? Tenho muitas, talvez umas 50 já, mas não é o meu objetivo. Se tiver alguém que vai descrever essa planta nova, a gente descobre plantas novas todos os anos, várias, né? E eu passo para o especialista, que vai confirmar se ela é nova realmente, né? Então, eu só descrevo espécies novas na família Arecace, que é o grupo que eu trabalho mais, e um pouco a Cantace. Fora isso, eu passo para o especialista, porque não dá para fazer tudo, né? Então, eu diria assim que eu sou botânico prático, né? Eu trabalho, atuo mais na área aplicada, né? Mas plantas novas aparecem direto o tempo todo, né? E quando você sai para uma expedição, você basicamente coleta tudo que é interessante. Eu não sou acadêmico, então eu não fico coletando tudo que aparece na minha frente. Só aquilo que eu acho que tem algum potencial, porque eu estou realmente na área da botânica econômica, onde tem um interesse por algum tipo de uso potencial dessa planta, seja ornamental, seja medicinal, alimentício, né? Porque existe a botânica pura, que fica só se preocupando em dar nomes às plantas. Não é o meu caso, não. Eu até descrevo, né? E como a gente descobriu muitas plantas novas, eu tenho muitas plantas, ou várias, pelo menos, que foi a mim homenageado. Tem até um gênero, inclusive, Lorenzia, né? Que me homenagearam, né? Por ter descoberto a planta e tal. Então, esse é o meu legado para a botânica pura, diremos assim. Porque eu trago espécies novas para a botânica pura. Mas a minha preocupação, realmente, é trazer para a sociedade, para o público, plantas que têm algum potencial que possam ser utilizadas, né? Ou seja, uma aplicação prática da botânica. Exatamente. Uma aplicação que a gente chama de botânica econômica, né? Que é um ramo da botânica. E isso a gente faz e tem encontrado muitas coisas. Tanto que publicamos até um livro sobre plantas alimentícias não convencionais. E medicinais também, várias outras. Mas, enfim, a gente está sempre procurando coisas de interesse para o homem, né? Bom, então nós estamos terminando essa conversa maravilhosa com o professor Lorenzi. Professor, acho que vale a pena ressaltar essa questão do jardim botânico, né? Onde é que ele está localizado? Como é que as pessoas fazem para ir lá visitar? E também, o que as pessoas podem fazer num jardim botânico? Porque talvez as pessoas até nem saibam, né? O que elas podem fazer num jardim botânico? Por favor, deixa o pessoal que está nos acompanhando aí, essa mensagem, né? O que é um jardim botânico e o que elas podem encontrá-la? E por que elas devem visitar um jardim botânico como o do senhor? Na verdade, essa é uma pergunta que muitas pessoas chegam lá e perguntam assim, mas o que eu vou ver no jardim botânico, né? Porque não é uma coisa da nossa cultura, né? Nós estamos, na verdade, criando o mercado de visitar jardins, né? Demortes que o jardim botânico é uma coleção organizada de plantas, por uma definição simples. Lógico que o Cornama tem uma definição de meia página, né? Mas é, eu descrevo em duas, três palavras, uma coleção organizada de plantas. Nós temos lá cerca de quatro, quase, provavelmente, até o final dor nós chegaremos nas cinco mil espécies. Hoje tem umas quatro mil e setecentos por aí, né? Estamos terminando o levantamento, o novo levantamento, né? Isso era um sonho muito antigo, desde o início, eu queria ter um espaço onde eu pudesse cultivar plantas, que eu pudesse deixar isso para plantas de interesse, e principalmente plantas ameaçadas, que certamente não sobreviveriam na natureza por conta própria, porque os habitats estão sendo destruídos, né? Então eu criei um espaço desse e consegui realizar esse sonho só em 1998, quando eu consegui comprar uma área, né? Uma área de nove hectares lá em Nova Odessa, no interior de São Paulo, próximo de Campinas, né? Onde eu comecei, fiz um projeto e comecei a trazer as plantas que eu achava interessante. Até então, eu trazia plantas e plantava na terra dos outros, não tinha onde plantar. Mas aí, a partir desse momento, eu comecei a trazer plantas para o Jardim Botânico que plantaram. Então hoje, o Jardim Botânico é composto de jardins temáticos, porque a prioridade básica do jardim é a flora brasileira, em princípio, né? E o objetivo é conservação, né? Lógico que as pessoas que vão no jardim, que não são da área, né? Eles realmente ficam uma vez decepcionados com isso. E por isso, nós criamos também um jardim contemplativo, né? Com plantas floríferas anuais, perenes e tal. Então, o nosso jardim, além de ter uma conservação de uma grande flora, ela também é bonita. É um jardim temático, florido o ano inteiro, né? E realmente, vale a pena visitar. Acho que você vai passar bons momentos lá, algumas horas, o dia, até, se quiser. E tudo com nomes, então, se você for um interessado na botânica ou no paisagismo, qualquer coisa, você vai encontrar tudo lá, com nomes, etc. E esse é o grande diferencial de um bosque e de um jardim botânico. Um bosque, normalmente, é um mato, não tem nomes e tal. E é frustrante quando você vai num jardim, isso ocorre principalmente no Brasil, que praticamente não tem tradição de jardins botânicos, né? E as áreas públicas que eles chamam de jardim botânico, chega lá, não tem nome de nada, né? As pessoas, realmente, ficam boiando, né? Mesmo quem tem interesse pelas plantas, chega lá, quer ver, sabe ver, pô, que planta é essa? Ninguém sabe, não tem nome, né? Então, esse foi o meu, aliás, foi um protesto, até contra o descaso dos jardins botânicos brasileiros, né? De todas as plantas ter nomes. Isso é uma coisa difícil, é cara, porque placas custam dinheiro, elas não são eternas, elas têm que ser renovadas de tempos em tempos, né? Mas isso é uma coisa que eu faço questão de eu cuidar pessoalmente e investir muito dinheiro com isso. Placas que durem bastante, né? E, portanto, se vocês forem na região de Campinas, certamente deveriam visitar e vão realmente sair muito satisfeitos de lá, por isso que eu falo às pessoas que gostam de plantas. Perfeito. Então, o pessoal está convidado. Aqui, na parte inferior da tela, tem as redes sociais, o site do Jardim Botânico Plantar, e fica aí o convite para todo o Brasil, e também pessoas de fora do Brasil, que visitam o Brasil, como uma grande oportunidade de visitar, passar horas, e talvez o dia todo, como o professor disse, num jardim botânico de alta qualidade, e, além da parte de passar um excelente dia, também vai sair com muita informação sobre plantas do Brasil. Muito obrigado a todos. A gente convida você a curtir as redes sociais da equipe Fenoglade e também visitar o Jardim Botânico Plantar. Jardim Botânico Plantar 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 Jardim Botânico Plantar